Fala man, tudo bom? Voltando com o seu baixo, regulagem feita, agora esperar estabilizar um pouquinho, tá? Já corrigi as oitavas, ação das cordas, já ajustei o tensor, já deixei a altura dos captadores ajustadas, tem que ver se é o jeito que você gosta, tem gente que gosta de mais ataque, o captador mais perto da corda e a Fins. Então, só para te situar com relação às notas. Não escutei nenhuma pegando, tá? Da parte da blindagem, eu vou ligar aqui o Tube Screamer, para exagerar um pouco o sinal para você sentir. Single coil tem chiado, normal, na ponte, mesma coisa, e os dois juntos, nada, tá? E mesmo esse chiado, no single, você consegue dar uma segurada boa no controle de tom, já diminuiu. Música Música Então, eu vou te atualizando, esperar ele realmente dar uma estabilizada, para ver se vai ter que mexer, em mais algum parâmetro. Mas, a princípio, tudo ok com ele, tá bom? Então, se você curtiu o vídeo, não se esquece de curtir aí, se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações, para receber todas as atualizações da Fora Redes Lutieria, tá bom? Um abraço, se cuidem, e até o próximo.